Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direto e hoje eu vou apresentar para você uma oportunidade. Isso, Tixi Multitrade, que é a melhor inteligência artificial do mercado financeiro mundial, que trabalha diretamente da sua conta 24 horas. Bem, muita gente me pergunta, eu preciso entender do mercado financeiro? Não, com certeza você vai receber treinamentos, aulas dentro da nossa plataforma para você poder aprender. Mas eu quero falar que coisa boa para você, isso mesmo, falar sobre salário, falar sobre oportunidade. Eu quero te convidar, isso, eu quero te convidar para se tornar um franqueado da Tixi Capital nesse meu WhatsApp que está em cima do vídeo. Vai falar comigo, você vai se tornar um franqueado, podendo ganhar R$4.500 por mês. Também você pode se tornar também um gerente, da Tixi Capital e ganhar R$15.000 por mês. Você está pensando que parou por aí? Negativo. Você pode se tornar um diretor da empresa e ter um salário de mais de R$70.000. Mas calma, tudo isso eu vou te explicar. Claro, se você não souber como trabalhar na internet, nós temos também o suporte onde nós ensinamos você o que a gente está fazendo e para a gente estar tendo esse resultado absurdo dentro da Tixi Capital. A Tixi Capital não é só um produto, são vários produtos, entendeu? E deixa eu te fazer uma pequena pergunta, né? Quanto que você acha que vale isso? Quanto? Zero reais. Isso. Você vai me chamar nesse meu WhatsApp, vou te registrar e você vai trabalhar diretamente comigo, tá? Agora, nada mais, nada menos do que você continuar vendo esse vídeo e você ver o nosso mundo de fundadores da Tixi falando sobre tudo que eu vou falar, que eu acabei de falar para você e, é claro, muito bem explicadinho. Então, dê o vídeo aí. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à maior oportunidade de negócios da atualidade, conectando empreendedores ao maior mercado do mundo. A Tixi Capital é uma empresa de consultoria de investimento e educação financeira. E a pergunta que nós queremos fazer é muito simples. Como seria a sua vida se você tivesse mais tempo e mais dinheiro? Eu não tenho dúvida de que a sua sua vida seria muito melhor se você tivesse mais tempo e mais dinheiro. O que eu quero mostrar para você é o que Robert Kiyosaki, um dos maiores mentores de finanças pessoais do mundo, o autor de um best-seller chamado Pai Rico e Pai Pobre, fica aí como recomendação de leitura, que você precisa entender o fluxo de dinheiro. Como que funciona esse quadrante? É dividido em duas partes, por mais que vocês estejam vendo aqui quatro partes, é dividido o lado esquerdo e o lado direito. Do lado esquerdo são as pessoas que buscam segurança, você trabalha para o dinheiro, ou seja, são empregados, autônomos, pessoas que são escravos de um sistema que trocam tempo por dinheiro. E também pessoas que vivem na zona de esgotamento, ou seja, se não trabalhar, não ganha dinheiro. Já do lado direito são pessoas que buscam liberdade, onde ela coloca o dinheiro para trabalhar para elas, né? São donos de grandes negócios, que vivem na zona de desempenho, sistemas que trabalham para você, pessoas que trabalham para você e os investidores, que colocam ali o capital diretamente para trabalhar para você tendo renda residual. Então, 5% das pessoas vivem nessa zona aqui de liberdade e apenas, né? É um número muito pequeno, onde 95% das pessoas buscam segurança. Então, esse é o nosso sistema educacional. Você precisa entender essa grande diferença. Agora você vai aprender a como se reposicionar para você ter liberdade. Como você ir para o lado direito do quadrante do fluxo de dinheiro de Robert Kiyosaki e onde você vai encontrar, de fato, a liberdade de colocar o dinheiro para trabalhar para você. O que é mais lucrativo? Uma loja ou uma rede de lojas? Pense aí. A oportunidade está na construção da rede e na conexão de pessoas. Eu prefiro ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço, já dizia Joe Paul Getty. Então, você precisa entender que é construindo uma rede de pessoas e uma rede de negócios que você vai lucrar muito mais. Agora, nós vamos te apresentar um dos nossos produtos, o TIX Boot Trader. O que é isso? É a melhor inteligência artificial do mercado financeiro mundial operando diretamente na sua conta. Você não precisa entender absolutamente nada sobre o mercado financeiro, apenas seguir alguns tutoriais para que essa ferramenta trabalhe para você 24 horas por dia. É exatamente isso. Enquanto você está fazendo outras atividades ou até mesmo dormindo, essa ferramenta vai estar gerando lucros para você. Além do TIX Boot Trader, nós estamos desenvolvendo o mesmo produto para outros mercados, como a B3, que é a Bolsa Brasileira, como o mercado Forex e o mercado esportes, que são traders esportivos. Bom, em breve você vai ter novidades de mais produtos. Nós não vamos ficar limitados a apenas um único produto. Agora eu quero mostrar para você como você pode se tornar um franqueado digital da TIX Capital. Lucre R$ 4.500 por mês compartilhando apenas um TIX Boot Trader por dia. A sua comissão vai ser de 40% na venda de qualquer produto da nossa empresa, seja adesão ou recorrência. Você também pode se tornar um gerente da TIX Capital, é isso mesmo, lucrando mais de R$ 15.000 todos os meses ajudando a sua equipe de franqueados a expandir o nosso produto. A sua comissão será de 10% na venda de qualquer produto da sua equipe, seja adesão ou recorrência. E a partir de 20 vendas no mês, você já pode se tornar um gerente e montar a sua própria equipe. Agora, se você quer alcançar voos mais altos e se tornar um diretor da TIX Capital, lucrando mais de R$ 75.000 por mês, construindo uma equipe sólida que vai compartilhar o TIX Boot Trader todos os dias, a sua comissão será de 5% na venda de todos os produtos da sua equipe. Você precisa ter pelo menos 10 gerentes. Bom, se você não entende nada de gestão, vendas, expansão de negócios, liderança, não se preocupe. A Academia TIX está aqui para isso. Você não está sozinho, terá todo o suporte da empresa, do nosso gerente, dos nossos diretores, todas as semanas. É isso mesmo. A pergunta que eu quero te fazer é muito simples. Quanto vale um negócio como este? Quanto você pagaria por este negócio incrível? Acredito que você deve falar aí algumas centenas ou milhares de reais. Mas a resposta é incrível. Nada. Absolutamente nada. Para você participar do nosso projeto, para você ser um micro franqueado digital, você não vai pagar absolutamente nada. É 100% gratuito. Agora, quer alcançar resultados incríveis? Seja um franqueado sênior com apenas 5 vendas. É exatamente isso. Com apenas 5 vendas, você se torna um franqueado sênior e já começa a ganhar premiações. Qual é a primeira premiação que você vai ganhar? O TIX Boot Trader. É isso aí mesmo. Você vai receber a nossa licença para usar o nosso produto. Depois você vai receber o TIX Zap Turbo, que é uma ferramenta incrível para aumentar suas vendas através do WhatsApp. E logo em seguida, você vai receber o TIX Boot Gram. É exatamente isso. Veja o poder da publicidade com a nossa ferramenta aumentando suas vendas através do Telegram. Nós vamos te ensinar a como potencializar as suas vendas, fazer vendas no piloto automático todos os dias. A pergunta que todo mundo gostaria de receber. Você gosta de viajar? Imagina você realizar uma viagem incrível com a sua família num cruzeiro maravilhoso como esse. É muito simples. Torne-se um gerente cliente acumulando 400 vendas na sua equipe e ganhe um cruzeiro com casal All Inclusive. É isso mesmo. Se você conquistar essa meta, você vai garantir a sua vaga nesse cruzeiro maravilhoso. E agora você vai poder também acumular 2 mil vendas, se tornar um gerente sênior e ganhar uma viagem para Cancun com All Inclusive. É um lugar incrível, paradisíaco, maravilhoso. Avançando mais, você pode se tornar um diretor acumulando 4 mil vendas na equipe, e você ganhar uma viagem para Dubai com All Inclusive. É isso mesmo. Agora, para finalizar, eu quero deixar essa frase aqui maravilhosa de um dos maiores investidores do mundo, chamado Unbuff. Se você não pode controlar as suas emoções, você não pode controlar o seu dinheiro. Então aprenda a controlar suas emoções, use ao seu favor, seja inteligente, estude, coloque em prática e você verá os resultados acontecendo. Um grande abraço e vejo você do lado de cá. E aí